Fala rapaziada do canal Integral TV Estamos aqui nos preparativos Para poder começar a gravação O dono está chegando aí agora Porque estava discutindo relação com o baby dele Tem que tomar pré-training Quanto? Quatro? Não, mas é isso né Quatro Toma mais um por mim Agora estou satisfeito Treino de hoje dos bebezinhos Bebezinho De 35 com cara de 25 Bebezinho De 25 com cara de 50 Bebezinho Super bebezinho De 30 com cara de 40 40 com pezinho Pezinho Na casa dos 50 já Que eu vou te falar Não passa dos 42 Se passar a gente vive até os 100 Ai caralho O Brunão passa do pedido sempre Olha esse Meu Deus É criança né Criança é um parque Esbagaçou aqui Esbagaçou aqui Pózinho caro né O dono é que come quieto né Não Tô no escritório aqui Mas tá sempre treinando pesadão Aí quando vem gravar Passa o carro e todo mundo Voa Ele mete Ele mete Ele mete Ele mete Não tô aqui no escritório Só trabalhando Ele tá lá treinando igual o louco Tomando tudo Botei em dois dias Rocha liberou É Mas ele acha que ele vem e pega Não Soltou no negocinho na semana Sei lá o que É O Rocha liberou hoje Primeiro treino Ô bichão Regaçando Mas era verdade O garoto A obrigação daqui De treinar a pesada do Bruno É o pró Os caras Fiquei sabendo aí Que russo Bebezinho Fizeram hoje Martelo com 50 Esses dias Martelo com 50kg Hoje vou ter que fazer Com 60kg pra cima Como eu já fiz A minha lição de casa Ele tem que fazer a dele Eu já fiz Treino Outro treino E outra carga Já mudou E o Donário também Treina fortinho Né Cara Eu tô na pegada Da dieta Tô legal E é isso Tem que encarar os caras Aí mano Os caras com 130kg A diferença já tá quase de 20kg Mas não tem essa Não tem choro Nem vela Aqui na Darkens Não Tu acha que a gente tem outra opção Você falar que tem que fazer A última vez A gente foi tirar no 2x1 Ele perdeu Mas ele não teve infância Daí ele colocou zero Então fora 2x1 então No sério 2x1 Sabe como é? O que é? 2x1 2x1 É Vai 2x1 no sério 2x1 O último que sair É o que vai puxar Como que é 2x1 Você nunca fez isso pra decidir nada Papel, tesoura Não Isso aí é outra coisa Outra brincadeira 2x1 2x1 tu vai botar o que? Ixi Só isso Só isso 2x1 Só Vai 2x1 Você nunca fez isso cara Eu nunca soube que não tinha isso Como é que decidia ir o Batuba as coisas Na porrada É o que? Meu Deus do céu Ele tá viajando até agora Bora 2x1 Eu escolhi quem puxa 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 Pronto Pronto Negadinho Olha ele mudando a conversa do nada Ele mudou a conversa do nada E o outro ano? Quem ganhar escolhe Escolheu você Quem ganhar treino Dependendo de qualquer coisa Quem puxa é o Bruno É isso Pai, 42 anos Pressão alta Pai Empresário Gestor de todos esses atletas aqui Que não sabe nem fazer inscrição do campeonato Não organiza pintura Eu tenho um irmão pra cuidar né Tá ligado? Aí tem que né Eu ia competir de boa lá Eu ia sacar Tô indo Ia chegar lá você aí Brunão, pá Cheguei Prazer, Bruno Não depilou, fez nada Só foi Foi legal Foi sensacional Parabéns Pelo seu trampo Tá muito bom Vai pra pesagem Não se inscreve Excelente Então a coreografia Tudo certinho Tudo certinho Tá ótimo Moleque é a responsa mesmo Né Fazendo aberto Depois falha Mas faz juntinho É só assim pra isso Senão não vai Vamos lá. Dá mais uma seguradinha e setentinha, né? Não sei se vai, mas se vai... Setentinha? Acho que vai ficar pesado o setentinha. Então bora ver. Já tá com coisinha no cotovelo. Coisinha no cotovelo? Se tem é só uma não. Vamos lá pegar o setentinha. Já tá descido. Bora. Tá alerta isso daí. Esse é o parceiro. Oh, bro. Olha o caralho, bro. Seria muito grande. É muito grande. Não dá, não dá. Pode tirar? Não dá altura. Me dá o caralho que me dá. Tomando teu cu. Vai, bro. Só não solta, tá? Bora e segura aqui. Isso. Tá leve. Tá se tremendo por quê? Vai. Tá leve, Filipe. Nossa, que ia dar puxa. Era pra encostar. Bora. Pegou? Bora, papai granari. Vai. É pau, moleque. É, tá sozinho. Tá leve. Isso. Tá leve. Liga e brinca. Já voltou. Vai. Ah, a gente vai brincar com isso daí, hein? Isso. Isso, uau. Tem que pedir pro... Como é o nome do bichão aqui? Travou eu só aqui. Vai pra o bichão dele. O nome dele? Guilherme. Vou pedir o Guilhermão aí pra subir uns pezinhos, né? Agora? Fácil. Sai quantas aí? O que você acha? Ah, dá umas 15, né? Sai. Sai 15, né? Tá forte aqui o chão. Ah, aquilo que você vem... Ah, era. Isso é bom só por causa disso. Não precisa levantar. Bora. Bora, super. Seu. Boa. Três. Fácil. Boa. Isso. Fácil. Bora. Vai. 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 Caralho, vai. Sozinho. Boa. Animal. Um bicho. Vai. Foi. Pode saltar. Ceta do caralho. Pô, pô. Pode parar aí, mano. Pode parar. Pode parar. Pode parar aí, velho. Tira. Tira agora no terceiro exercício de tríceps. A gente iniciou com tríceps, fizemos uma pré-exaustão com corda. Depois a gente acabou iniciando o exercício na corda mesmo, com progressão de carga, entre 3 e 4 séries. Fizemos o francês com halter. E agora a gente tá fazendo investido aqui na polia. Depois daqui, continuando a mesma sequência de progressão de carga, a gente vai partir pra bíceps. E na mesma pegada. Vamos fazer uma pré-exaustão e depois... Esse aqui, qual é o segredo? Esse aqui? É. Não, sem zoeira. Tô perguntando sério. Não, mano, eu não ia falar besteira, não. Eu ia falar no sério. Mano, acho que essa porra é genética. Eu nunca treinei isolado, não. Nunca treinou? Nunca ir em panturrilha, só quando dar na peia também. Pra treinar. Aqui acho que é genético mesmo. Minha mãe, na verdade, que tem um antebraço muito grande. Mas tem por causa de jiu-jitsu, da pegada, será que não? Ah, cara, mas acho que também não, porque tem um monte de atleta também da luta, que é o braço extra e o graveto também. E é um dos mais duros de jiu-jitsu. Então poderia até, pode até influenciar, mas na resistência. O volume não quer dizer que tem a força. Mas os caras de jiu-jitsu, mano, poucos assim que eu conheço, mesmo que o meu, tem esse antebraço bem desenvolvido. Como é que desde o moleque teve? Bem desenvolvido. Aconseguidamente, por causa das pegadas que a gente faz nos treinos, vai ajudando, auxiliando, mas nada isolado. Porque assim, muita gente pergunta. Antebraço? Como é que faz? Panturrilha, como é que faz? Panturrilha não evolui, treinante braço não evolui. É isso. Então, tem a questão genética, é lógico que tem o treino, mas a questão genética é influenciante. Isso é muito, exatamente. Se pegar o rosto, o rosto da panturrilha é um animal e pergunta se treina, não treina. É nem a pau. Então vai muito, vai se priorizar, acredito que venha, com certeza. Até porque a panturrilha a gente conhece vários, né? Exato. Que não tinha nada e hoje a canela continua fina, mas ali na região da panturrilha fica fácil em casa. O dono tá voando aí, fizeram a carga e a gente vai brincando. Não, super. Tá voando pra não. É um filhão, é um filhão. Nem faz careta. Nem faz careta. O rosto tá voando no treino. Tá, tá de boa. Moleque, a gente pode chamar ele pra ficar na hora que a gente vai ser humilhado. Tá, querendo. Tá treinando escondido. Tá, roxa. Aliviando os treinos do cara aí, o cara tá passando carro na gente aqui, viu? E ó, aqui tá natural. Tá. Isso, natural. Não, o teu natural, né? Tua forma natural, né? Ser humano normal é bastante coisa. É. Comparado ao que já foi feito. Tem bala ali, viu? Mas eu nem sei, porque ontem ele tava a pavor do treino. Eu tava até com medo dele ontem. Tornado peito? Foi. Não, peito eu já nem... Você sabe qual é o ternado? Tornado no matelinho. Como é que tu tá querendo dar opinião? Se eu tô puxando o treino, vamos fazer a martela. Né? Eles fizeram pau aí pra me humilhar. Humilharam você ontem? Hoje? Vocês dois. É, não. Tornado no matelinho. Nova técnica? Nova técnica? Faz nenhum sentido isso. Pega o quanto? Quarentinha, né? Eu já fiz a semana passada. Faz cinco dias que eu fiz, ó. Já é o seguinte, a semana que vem tu bota o cara assim do meu nível, porque tá difícil, viu? Aí, ó. Tô fazendo todos os exercícios com todas as cargas. O vovô aliviou, porque o vovô era o nosso, né? O aval. E também tá na idade, e é pai de família também. O super não tem como, né? É o mínimo. É o mínimo. Vou representar. Ai, meu caralho. Agora é seu. Tá fácil. Fácil. Bora, garoto. Bora, garoto. Bora, suco. Vai. Vamos. Vamos, suco. Vai. Continuar, o crédito vai entrar em ação, viu? Vai. Vai. Ei. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai só. Vai, vai só. Aí eu tenho que só segurar o peso pra não balançar muito. Vai, vai só segurar o peso pra não balançar muito. Vai. 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 Easy. Não perde o bala, vai. Ó. Vai, não perde o ritmo. Ó. E... Ó. Bruxa. É bala, vai. É bala, vai. É bala, vai. É bala, vai. Boa. É. Cavalo, vai. É. Animal. É isso aí, tamo de volta. É isso. Bora. Vamos. É isso. É isso. É isso. Prouxo. É isso. É isso. Acho que é melhor. A história ficou meio esquisita. Quer que bate? Quer que bate? Eu tô aqui já, ó. Bora subir a mão. Nossa, porra. Eita que pariu. Nossa, quem tem que é o bebezinho. É. Tem que ser com o estrépio dele, que é a mão de sangue dele na barra, não se ferra aí, não. Nem pezinho de 10. Não tem como segurar. Segura. Tá ao lado, naquele jeito. É seu. Concentrou e foi. Bora. Bora. Vamos. Leve. Espera aí. Estabilizar. Vai. 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 Vamos. Bora, senhor. Vamos. Caralho, vai, caralho. Vai, caralho. Vai, porra. Vai, porra. Vai. Vamos, porra. Vai. Vamos. Mais. Vai. Nossa. Foda estabilizar isso daí. E como pode estabilizar isso daí? 30 por 10 a pressão. Estabeleza. Isso aí. Cresce até o osso. Não é nem mais músculo. Só de você estabilizar o peso, já cresce. Já vai. Já vai. Só para você. Estabilizar o peso desse movimento. Você que desafiou. Você vai fazer o que você sente agora. Se vira. Não, porque ele é maluco. Mas ele tem que fazer pelo menos 10 bem feita. Não porque é demente, né? Não porque ele... Bate muito bem. Não, não bate bem. Bate bem, mas... Já que no palco ele não está dando muito resultado, tem que fazer aqui, né? Para pagar o salário, é. Verdade. Valeu. Pau. Desengancha ali. Aí. Boa. Nossa, que não é isso. Boa. 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 Tá leve isso daí. Vamos. Vamos. Fácil. Vai. Vai. Bom, tá bom a execução. Vai. Vai. Vamos, Bruno. Vamos. Tá leve. Vai. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vamos. Isso. Mais, mais. Vamos mais, vamos mais, vamos mais. Bora. Vai. Mais uma. Mais uma. Queira, queira, queira. E... Ah, isso é demais. Fudir, fudir de meia. Igual nas antigas, gostoso. Inconsciente, né? Agora eu tô mais consciente. Agora, papazinho, né? A responsa aumenta, né? Papazinho, a responsa aumenta. Vai. Boa. Fácil. Boa. Vamos. Só acompanhando. Vai. 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 Isso. Mais. Vamos. Vamos. Deixa eu ver aí. Vai. Boa. Seu, bicho. Vamos. 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 Bora, Doro. Boa. Isso. Já fala. Vai, vai, porra. Ah, isso! Boa, mano! Quando solta, fica queiradinha, viu? Quando solta, ó. Na hora não dói, mas depois solta. Peraí, 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 peraí. Vamos. Vamos. Vai. Bora, Super. Vai. Vamos. Vai. Bora. Vamos. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Que mal. Vai, porra. A mais. Vai. 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 Resiste. Resiste. Nossa. Olha pra casa que já foi. Mano, treino pesado, cara. Acabamos agora o Scott. Vamos no segundo exercício. O primeiro foi martelo com progressão de carga. Aqui também da mesma forma. E agora a gente vai terminar no simultâneo. Pra matar o treino de hoje. Faça isso no seu treino, na sua academia. Com certeza, academia de bairro, rede. Vai ter como você fazer, executar aqui. Não precisa adaptar nada. Bora. Peso de cimento. De qualquer jeito. Faz na latinha de cimento. Pesa bonitinho na balança e leva pra sua academia. Segurada na balança. Pra machucar mesmo, vai. Isso. Pra machucar. Desculpa. Esmaga. Semaga. Semar. Semar. Esmaga. Agora. Bala agora. Vamos. Imou. Isso eu nem iria mais. Quando ele bota e toca de olho dele pra cima, ninguém segura. Finish, né? Finish, né? Obrigado, irmão. Professor Bruno Santos. Explicação Top 10. Top 10. Mais um pro canal, né? Mais um, mais um. A gente testa a articulação. Aquele de hoje foi o teste pra ver se ela tá boa mesmo. Vamos fazer um de costas, nós três? Bora. Semana que vem. Semana que vem? Já vamos avisar a ambulância aí. Tem que deixar ali embaixo. A pressãozinha vai correndo. Vou trazer já os remedinhos de velho. Faz um pacotinho já, certinho. Lembro dos dois pegar o Tere aí de 100kg e remar 30 repetições aí pra cima. É complicado, viu? É isso aí, rapaziada. Mais um treino pra vocês. Obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, deixem seu comentário positivo pra que a gente venha produzir mais conteúdo. E não deixem de ativar o sininho, né, dona? Ativa o sininho. Cobra o Horse pra vir treinar com a rapaziada aqui. Horse treinando sozinho, solitário. Agora tá como? Soltou a boca e pá. Agora tem que vir fazer um treinão, né? 140kg. É, agora tá faltando ele pra vir fazer um treino aqui. Agora dá pra vir treinar com os caras. Próximo treino seu pro canal é com os caras aqui. Bora, daquele jeito.